Esse aqui é o nosso podcast, sem categorismo Seja bem-vindo, sem categorismo Bom, agora vai vir uma pauladinha Meu Deus Silvio, para que eu vi pauladinha Nesses anos todos, né? Você já formou muita gente Muita gente já passou por você nesse tempo Como é que é hoje Contemplar, muitas vezes Na fraqueza do outro O próprio Jesus Ser agente de misericórdia Nas formações E o que é ser um formador dentro do carisma Como é ser esse agente multiplicador Da graça, né? Muitas vezes tocando em situações tão delicadas Mas sendo agente de misericórdia E o formador Como é que é isso? Né? Para você, em vista do carisma Né? E principalmente nesse tempo em que vivemos E que de isolamento Nesse tempo de uma graça especial Que nos é concedida através da pandemia Como é que é viver Né? Essa parte formativa Né? Tanto na formação pessoal Quanto na comunitária Garanto que Nesse Nesse meio tempo Muita gente passou por você Como é que é isso? Para você Contemplar Muitas vezes Na fraqueza A misericórdia de Deus Nas formações A misericórdia de Deus A misericórdia de Deus A misericórdia de Deus A misericórdia de Deus Mas é interessante essa questão de ser agente Né? Da misericórdia Porque Você ia perguntando E eu já ia fazendo Em memória As experiências De misericórdia Que eu fiz Né? Então Eu acho que Deus quer que eu A pergunta Que eu vou levar É Que é preciso fazer Primeiro a experiência Para que Essa Para que seja possível Agir com misericórdia Né? Eu sou Eu fui E sou uma pessoa Muito misericordia Na minha história A eleição É a A experiência Da misericórdia Do começo Eu E E mantém Né? Minho ter Também é uma experiência Da misericórdia Diante das minhas Fidelidades Enfim Assim É É possível Viver isso É possível Transbordar Né? É possível Agir com misericórdia A partir Da experiência Com ela Né? E E Eu faço Até os dias de hoje Então É verdade que Tem momentos Que são mais difíceis Do que outros, né? A gente precisa Se dobrar mais Diante de Deus Para ter condições De É Jamais Deixar De acolher Porque o problema Não é o outro, né? Mas Muitas vezes Somos nós mesmos, né? Eu vou Tendo esta Esta percepção Muitas vezes Eu sou Mais resistente Mais difícil Porque o Senhor Ele sempre Me socorreu Com a sua misericórdia Né? Mesmo em momentos Em que eu resisti muito Em que eu Fugi muito Em que eu traí Ele me Ele me Socorreu Com a sua misericórdia Então É Agir com misericórdia Não é Não é Algo Difícil Uma vez que a gente Faça a experiência, né? Então É isto, né? Assim Eu vou Percebendo Que é possível Né? E que as pessoas Os irmãos, né? Os filhos espirituais Os irmãos De célula De missão É Necessitam De pessoas Que sejam Portadores De uma experiência O Moisés Fala muito Da experiência, né? Não da Do conhecimento Da misericórdia, né? E É Aí com relação Pronto A questão De ser formador, né? No carisma Eu acho que a gente Aprende, né? Assim Não tem uma fórmula Não tem algo pronto Não tem Nada que Uma definição Assim Alguém que Nela você vê Encerrado Encerrada Toda a concepção Ideal De formador Mas Tem o dia-a-dia Né? Tem o dia-a-dia Tem o aprendizado Eu aprendi muito Durante estes anos Muito com os meus irmãos Muito com isso Que eu Que eu fui acompanhando Que eu acompanho até hoje, né? Então Aprendi muito De mim mesmo Muito de Deus Não é muito do outro Também Mas muito de mim mesmo E de Deus, né? E isto Me faz Mais sensível Às necessidades Do outro Neste tempo Como você mencionou Neste tempo de pandemia É Onde a gente Se sente mais fragilizado Mais Vulnerável Com alguns sentimentos De medo De medo De ansiedade Tantas coisas Que se levantam, né? E Que eu sinto isto, sabe? Uma das Graças Que Deus me deu Neste tempo E que me fez entender Neste período De formação, né? De ser este agente De dar misericórdia De passar por algumas experiências De viver na carne Para poder também Conseguir Compreender um pouquinho O sofrimento do outro, né? E eu vivi No início da pandemia Que eu trabalho no hospital Eu vivi Uma angústia Muito acima Do normal Uma ansiedade Um medo, né? E eu Me colocava diante de Deus E falava Meu Deus do céu Não é para eu Para eu estar assim, né? Com tudo isto E Essa Essa ansiedade E tudo E aí Essa foi uma Antes O senhor também Já foi assim Fazendo compreender Que muitas vezes Ele me faz Ter algumas experiências Lógico Dentro da minha condição humana E minha fragilidade humana Também perceber A minha fragilidade E a minha necessidade dele Mas também aquela De saber O que o outro sofre, né? De entender A partir do que eu sofro A partir Do que me amedronta O medo Que o outro Também sente A ansiedade A angústia Que o outro Também sente Então isso Acaba que me faz Sair de mim, né? E me faz Me colocar mais Diante de Deus Buscar O socorro Da misericórdia Porque quando eu estiver Diante de uma situação Como essa Eu não precisar dizer Vai passar É assim mesmo Tenha fé Mas que eu possa Abraçar esse irmão Hoje À distância Mas ouvir Às vezes sem falar nada Mas ouvir Ouvir Saber Que aquilo que ele está sentindo É real Acho que a experiência Este ser agente Da misericórdia Não é outra coisa Senão este saber Que o que a pessoa sofre É real Bom, agora eu vou pegar Mais leve, tá? Obrigado A desce Aniversário da comunidade Por favor, né? Aniversário da comunidade Época de festa Motivos para louvar E aquela pergunta Que muitas vezes não se cala Vale a pena? Muito A ver Maria Como vale? Como vai? Como é bom cantar Os prodígios Os benefícios A vitória A glória de Deus Como é bom dizer Até aqui o Senhor me ajudou Como é bom Salmodear Enfim A palavra De gratidão E ele vai A Deus O meu louvor A minha gratidão Por tudo que ele No decorrer destes anos Realizou na minha vida Vale muito a pena Muito a pena Eu tenho muitos motivos Eu tenho muitos motivos de louvor Pelo carisma em si Pelo que A pessoa que eu entrei O que eu sou hoje Eu entrei Tinha 22 anos Hoje Já estou aí As portas Dos 43 Então assim Uma história Uma história de vida Dentro da comunidade O carisma me formou O homem que eu sou O carisma me deu Uma família Me deu o meu estado de vida Entenda Quem dá é Deus Mas dentro da comunidade Vivendo a comunidade Com a força do carisma Fui me descobrindo Me descobrindo filho de Deus Me descobri eleito Me descobri consagrado Me descobri Amado Matrimônio Sou casado Tenho uma filha O carisma me deu isso Me deu irmãos Me deu amigos Muitos amigos Dentro da comunidade Me deu uma missão Me deu um sentido de vida Porque às vezes Quando eu me pego assim Sem saber o que fazer Eu Opa Me recordo Que eu tenho muito o que fazer Muito o que fazer O que posso é perder tempo Então me deu sentido de vida Porque às vezes O que nos faz Assim Nos perder É Quando bate aquela coisa Meu Deus O que fazer agora Parece que não tem mais nada O que fazer É Justamente Quando não se tem Algo Quando não se tem Um sentido E aí a pessoa Se depara com nada Com vazio E corre o rio De ir Se afundar Na depressão Mas O carisma me deu Muito o que fazer Muito o que fazer Então penso logo Nas pessoas Com quem eu trabalho E que precisam também Ter essa experiência Que eu tenho Que eu tive Que eu tenho E me lança Ainda que Não Como deveria Mas eu me sinto Enviado Me sinto lançado Enfim Muitos motivos De gratidão O carisma me sustentou Nas piores dores Da minha vida Nas piores dores Da minha vida Eu vivi Graças a Deus Dentro da comunidade A morte Dos meus pais E outras situações Muito pessoais Que eu vivi E vivi dentro Da comunidade E fui sustentado Fui cuidado Fui curado Estou sendo Enfim Muitos motivos De louvor De gratidão a Deus Fiz minhas promessas Definitivas aqui E aqui eu espero O Senhor me buscar Meninos Agora está livre Com vocês Fernando Ah, lá vão te É Ele estava com Espanhol Fininho Agora ele manda Um francês É Vai longe Vai Línguas aí Fernando Essa pandemia Ela nos levou A uma mudança De relacionamento De relações E essa mudança Também Nos inculbe A ter uma relação Diferenciada Também com Deus E quando você Ia falando Desse guardião Do carisma Dentro disso Eu pergunto Para você O quanto Esse tempo Que a gente Tem vivido Mudou A sua relação Com Deus A sua relação Com a família Com os Colegas de trabalho E como Ser Ou transmitir Melhor Essa encarnação Do carisma Então Intensificou Muito Essa pandemia É o inusitado Algo que nós Não esperávamos E jamais Poderíamos imaginar Que uma Eu pelo menos Poderia imaginar Que uma coisa Dessa Pudesse acontecer E que nos tirasse Tantas coisas Que nos privasse De tantas coisas No início Uma partilha pessoal No início Houve até uma resistência Da minha parte Eu acho que muitas pessoas Quando eu me vi Privado De missa De retiro Meu Deus A Páscoa está vindo aí Retiro da Semana Santa E eu fiquei enlouquecido De pensar Meu Deus Como Uma situação Pode Nos privar Tanto Então isso me aproximou De Deus Me intensificou Minha vida A minha necessidade De compreender Porque eu confesso Que eu me aproximava De Deus E eu ia rezar Para querer compreender Muitos irmãos Partilhavam A gente precisa saber O que Deus quer Porque não é Lógico Não é bem Isso Mas Ele permite E nós Precisamos Ouvir a Deus Para saber Qual resposta Melhor a dar Neste tempo Então A minha A minha vida No início De tudo Foi essa Então isso me aproximou Mais de Deus Eu vejo Que Dos irmãos Eu lembro Que logo no início Todas as vezes Que nós Nos encontrávamos Virtuamente Havia Toda uma Uma expressividade Mesmo Saudade E tudo E eu acho Que isso foi Muito bom Mas eu sei Isso Também já Está meio Não é se perdendo Essa é a palavra Mas talvez A gente se acostuma Com tudo A gente se acostuma Muito rápido Com as coisas Outro dia A minha editora Parou Sentou ali Próximo de mim E me perguntou Fernando Você que é religioso E tudo Você acha Dessa pandemia Você acha Que as pessoas Vão ser Pessoas melhores Depois disso tudo Eu disse Para ela Depende muito De cada um A gente precisa Perceber Que esse é um tempo Onde nós podemos Crescer Como pessoas Porque é um tempo Que nos exige Mais Então a gente Pode crescer Pode se ver Capaz De mais De respostas Melhores Que as exigências Elas Ou nos Empurram Para baixo Ou nos Despertam Para um conhecimento Que nós não tínhamos Antes delas E aí eu dizia Isso para ela Ela falou Algo para mim No início Eu pensava Assim também Mas hoje Eu não acho Eu não acho Que as pessoas Vão ficar melhores Porque Nós nos acostumamos Com tudo E aí eu parei Para pensar E falei De fato No início A gente Quando se encontrava No início Acho que uns Três meses Mas parece Que já faz Tanto tempo Que a gente Já começa A falar No início Mas A gente Tem essa A gente Se encontrava Virtualmente E a gente Se expressava Mais Saudade Hoje A gente Já fica Mais ali Já percebe Algumas ausências E Já se Percebe Tão presente Na vida Do outro E esse tempo Exige Uma presença E um distanciamento Que me preocupa Não distanciamento Social Obviamente Mas o afetivo O distanciamento Afetivo Então Eu acredito Que É preciso Redobrar A atenção Neste tempo Porque O senhor Está nos formando Ele está nos formando Senão a gente Corre o risco De sair Dele Sem Os devidos Frutos Talvez Mais frios Do que Quando nós Entramos Nele Uma outra Fala Também Que mencionou Foi de um De um colega De trabalho Também Que dizia Assim Nesse tempo De pandemia Por exemplo Se uma pessoa Passar mal Ali Próximo De mim Num metrô Eu não vou poder Nem Socorrer Porque Pode ser Que ela esteja Com covid Pode ser Que ela esteja Contaminada Então Eu não vou poder Nem socorrer Meu Deus do céu Né Assim Será que É pra isto Né Será que É lógico Tem que se Assim Tem que se Ter todos os cuidados Pelo amor de Deus Né Mas E a vida humana Né E a E o compromisso Para com o outro Né E eu me sinto Assim Como consagrado Profundamente É Exortado A me comprometer Com o outro Né Sem colocar Sem colocar Impedimentos Sem colocar Barreiras Né Sem permitir Que Que essa Enfermidade Que abate A humanidade Neste tempo Seja uma barreira Me distancie Tanto do outro A ponto De não me importar E de nem socorrer Né De nem socorrer Quando Ele Efetivamente Precisar Então me desperta A ação Com qualquer Um que esteja Que convive Comigo Acho que é uma Provocação Né Assim A não pararmos Nos limites Que são Impostos E que Precisam ser Observados Né Não estou aqui Fazendo Nenhuma Nenhuma Declaração Contrária Ao que Precisa ser Observado Com muita Atenção Mas Eu sinto Que Nós Pelo menos Nós Como consagrados Precisamos Estar atentos E Sabermos Ir além Né Pra que É Vivamos A nossa missão Passamos Como Jesus Fez Né Passamos Como aquele É Aquele Samaritano Fez Né No evangelho Foi Samaritano É? Me lembro agora Samaritano Sim Samaritano Foi Isso ocorreu Aquele Que Né Que apanhou E que não se importou Se estava doente Se podia infectá-lo Ou não Ele só fez Aquilo que Eu acho que Tinha que ser feito Né Enfim Eu acho que Me afastei tanto Da sua Pergunta Gustavo Mas é que foi Vindo ao meu coração E Bom É assim Ser conduzido ao espírito Dentro disso Fernando É Dentro disso Para mim também Mudou As minhas relações Contra as minhas Devoções Amplificou muito As minhas Devoções Principalmente A São José Com a questão Da providência E também Com o Sagrado Coração Como é As suas relações Com as suas devoções E principalmente Com os nossos Baloartes Santa Tereza Sim Fala um pouquinho Para a gente Sobre isso Eu gosto muito Gosto muito De novena Gosto muito Sempre gostei Eu fui Assim Eu cresci Numa família católica Graças a Deus Em casa Tinha muitas novenas A gente participava Tanto das novenas Em casa Quanto naquelas Que eram promovidas No bairro E eu estava sempre junto No início Era só para Comer No final Aquela coisa boa De novena Mas depois Eu fui Assim Ficou como Uma Uma herança Uma Algo bom Uma marca boa Para a minha história Até hoje Eu faço muitas Especialmente De São José Uma novena De São José Que eu fiz Por um tempo Assim Alguns anos Ininterruptamente Que me auxiliou Tanto Na violência Da masculinidade Da minha castidade Enfim Eu tenho Testemunhos Muito profundos Neste tempo Também Não tem sido Diferente Eu tenho Mais Assim Um pouco mais Do que a novena Eu tenho Rezado muito Já vinha rezando Mas tenho rezado Muito o rosário Rezar todos os dias O ofício Também Todos os dias A minha intimidade Com Nossa Senhora Tem crescido muito E eu tenho Eu tenho percebido Uma presença Materna E de Filha De mãe de Jesus Cristo Filha de Deus De fiel De fiel Muito forte Que tem Me inspirado Que tem me inspirado Me inspirado Muito Então Em casa A gente tem Um grupo Da minha família Que mora na Bahia Por parte Dos meus pais Eu ia falar da minha mãe Mas meu pai também É da Bahia Mas Eles fizeram um grupo E a gente tem Se reunido Semanalmente Para rezar o terço Juntos Sabe Então Isso tem sido Muito bom Esses encontros De família Além Do beracar Que eu faço Com a minha família Também Então enfim Tem Tem crescido Tem sido bom E Santa Tereza E São Francisco Os nossos baluartes A minha relação Com Santa Tereza E São Francisco Além da Leitura Pela leitura A leitura Dos livros De formação É também Assim Aqui em casa A gente tem Os ícones Deles Ficam Expostos A Invocá-los Invocá-los Em todos os momentos De oração Momentos de oração Pessoal Especialmente Invocá-los Não tem Nada além disto Mas assim A invocão Da presença Deles Na minha vida Né Eu tive uma Uma época Que o irmão De Assis Que me impactou muito Né A vida de São Francisco Eu me lembro Que eu me prometi Depois daquilo É pra vocês verem Né Compromei já faz um ano Faz alguns anos E não Prossegui Mas eu me compromei A partir daquela Leitura A me Aprofundar A vida De Sabe E na De São Francisco Ainda estou Eu não mure Mas Tenho Crescido Aí no conhecimento Da Vils Santos Um ano De 2000 Acho que Uns 4 Atrás Estive em Ávila Né Teve Uma Comunidade Pra Ávila E Muito Pesar Onde Santa Tereza Pesou E tudo Me apromei Naquele momento Naqueles dias Da história dela Da espiritualidade Dela Amar Nossa Començo Um propósito Pra profundar Né Mas ainda Estou devendo Fernando Uma coisa Que Que você Falou Foi Bem interessante Né Que Às vezes Parece que A gente Fica Sem Ter De mãos atadas Sem ter O que fazer E aí que percebe Que não Que há muito O que fazer Né É só pra gente Trocar um pouco Né Não ficar Muito Essa coisa Da Ah entrevista Vamos quebrar um pouquinho Isso aí Né Te contar um pouco Da nossa história Foi assim que a gente Nasceu Né Em um momento De que tudo isso Se iniciou Né Nós já tínhamos Muitas coisas No nosso coração E Todos nós Assim Nos pegamos Né E agora O que que a gente faz E conversa Aqui Conversa Ali Reza Vamos rezando E assim Nós nascemos Então assim Né É Antes de Fazer uma Pergunta A colocação Eu quero Eu quero Atestar Isso que você Falou A vida Nossa Consagrada Nos leva A esse Movimento Mesmo De quando Parece que não Há nada Mais pra fazer Cabe a nós O consagrado Mostrar que há Muito Fazer Porque já Basta O mundo Todo Sem Direcionamento Sem Sem Orientação Né Então Né Por mais Que sejamos Nós os menores Os mais fracos Deus nos elegeu Né Pra ajudar A orientar o povo De volta Né Pro seu caminho Mas eu não quero Agora Fernando Né A partir disso Também Continuar Com essa coisa De entrevista Eu quero Conversar Quero conversar A gente Entra na comunidade Né Passa Passou da porta Do xalom A gente vai Vai se encantando Mas aí eu vi Não é muito desafiante É uma vida De muitos desafios Mas é uma vida Feliz Né E quem olhar De fora Pode até ver Isso como um paradoxo Né Como que Há tantos desafios Mas ainda assim É feliz Eu não quero Que você explique isso Mas eu quero Que você Conta aí pra gente Algumas alegrias Que você contemplou Nesses anos de comunidade Alguns momentos De felicidade Que te marcaram Né Pra que Pra que as pessoas Possam ver Que é concreto Não é uma fala Né Não é uma coisa Que a gente Tem como Como motivacional Pra que as pessoas Continuem Conta aí pra gente Algumas coisas Nossa Nessa hora Eu fui feliz Mesmo Fui alegre Né Conta aí pra gente Algumas situações Assim A fundação Da missão Guarulhos Foi um momento Muito especial Né Porque nós Participávamos lá Em Santa Mara Eu ingressei em 2000 Em 2000 Em 2000 Em 2000 Meu posto mandado Foi todo vivido lá E lá E lá nós tivemos A inspiração De Devido a quantidade De pessoas Que eram de Guarulhos E que participavam lá A gente Sentiu a inspiração De trazer pra cá Então Rezando Foi Eu não tava trabalhando Na época Como eu falei pra vocês Aí foi isto Que eu E mais uma irmã Saíssemos Por aqui Pra encontrar um lugar Pra vermos Onde Deus Queria Que nós Ficássemos Então foi um momento Muito Muito especial Essas saídas Eu me lembro De todas as vezes Que nós nos encontrávamos Eu e essa irmã A gente fazia um momento De oração E deixava o Espírito Conduzir Santo Espírito de Deus Nos conduza Aonde tu queres Que nós Como comunidade de Chalão Estejamos aqui em Guarulhos E foram vários dias Foi assim Uma vez Então foi um momento Muito feliz De perceber Que Deus realmente quis E nos deu um lugar Quando a gente encontrou a casa A gente teve antes Um sinal Quando a gente entrou Naquela avenida Monteiro Lobato Ali da base aérea Antigamente tinha Hoje não tem mais Uma casa Que tinha uma imagem De Nossa Senhora Acho que era das Graças Era de Pátima Não me lembro E aquilo Pra nós Foi o sinal O sinal De que Deus Nos quer aqui E aí a gente desceu Alguns pontos depois Quando a gente Então Foi até a imobiliária E chegamos na casa Onde começamos Tudo em Guarulhos Então assim Essa experiência Ela foi muito efusiva A gente entrou Dentro de casa Da casa Que a pessoa Nos apresentou Depois que a gente Explicou Como tinha que ser Aí quando a gente Entrou na casa É essa É essa Aquela alegria Aquela inclusividade Então Pra mim isso marcou Porque Deus realmente Fala Com a gente Não é Da cabeça Ele fala Ele quer Ele tem uma vontade Ele expressa Ele divide Isto conosco Acho que um outro momento Também Muito legal Eram As nossas Noites da pizza Era muito bacana Como era bom Eu era jovem Nessa época Era um pouco mais jovem Hoje eu sou um pouco Menos jovem E eu participava Assim A gente Junto com a galerinha jovem A gente fazia as pizzas E reunia as pessoas Enfim Colocava o Ministério De Música Lá É Aquela coisa bem Amadora Mas feita Com tanto amor Com tanto amor Com tanta dedicação Com tanta entrega Que Marcou demais E também O primeiro O primeiro Campamento Que a gente foi No Rio de Janeiro Aí a gente Pra que a gente pudesse Ir pra esse acampamento De jovens A gente precisou Levantar Algum grana E aí Uma das iniciativas Foi Ir no semáforo A gente ia ali Na Na Quarto Centenário Eu sou o Gustavo e o Ricardo Que não vão saber Mas aqui em Guarulhos Naquela praça E ficávamos ali Logo cedo Sete horas da manhã A gente estava ali A gente ficava das sete Ao meio dia Pedindo Pedindo Não era Não era nem assim A gente não entregava panfleto Que a gente não tinha Esses recursos todos A gente pedia A gente parava Encostava no carro Nós fomos missionários Jovens Precisamos ir Num acampamento De jovens No Rio de Janeiro Você pode nos ajudar Era esta A nossa Cara de pau Alguns Alguns com muito Alguns com certeza Chiavam Vai trabalhar Que vocês conseguem Não sei o que E outros não Outros ajudavam Parabéns pela iniciativa E tudo Pode A gente não conseguiu Levantar daquele jeito Levantar o fundo Que precisávamos Daquele jeito Mas esse movimento Ele nos fazia tão bem Tão bem Que nos fazia compreender Que valia a pena Tudo valia a pena Quando era a vontade de Deus Quando Deus firmava No nosso coração E nós éramos capazes De fazer coisas Que não faríamos Se pensássemos Duas vezes Bastava pensar Duas vezes Já Desistiríamos De fazer Bom O papo está ótimo Mas já A hora Já vai se esvaindo Precisamos Terminar Né Eu queria Ah 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 Você que não se inscreveu No canal Ah 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 Bom Já precisamos Terminar Né E Queria desde já Agradecer Ao Fernando Assim A gratidão mesmo Né Perdão Pegar pesado Algumas vezes Mas Né É necessário gratidão mesmo, reencontrá-lo dessa forma, na forma que Deus quis para esse tempo, e dizer que essas histórias, de uma forma muito particular, que nesse tempo, nesse período de aniversário da vocação, até mesmo nos motiva e nos renoma vocacionalmente. Tenho certeza que eu posso falar por todos aqui que essa experiência do aniversário da vocação está nos renovando. Eu saio hoje também, mais uma vez, renovado. O caderninho aqui já está com algumas anotações também para rezar. Mas a gente sai renovado mesmo na vocação com o seu testemunho. Desde já, gratidão. E os meninos aí, Angélica, considerações finais. Manda bala aí. Muito obrigada, Fernando. Deus abençoe. É sempre bom te ouvir. Eu agradeço também. Foi muito especial para mim. Muito obrigado. Volto sempre. Vocês nem precisam falar volto sempre. Ótimo! Está gravando. Está gravado e registrado. Está gravado. Mas muito obrigado, Fernando, pelo teu sim. Desde já, que as comemorações da vocação também alcancem o seu coração, que você possa viver esse tempo também. Tão feliz e especial para a gente como o Shalom, que possa ser um tempo de graça também. E um tempo de maior atenção e intimidade com Deus. Porque hoje, por mais que a gente não tenha um encontro pessoal, um encontro comunitário, perdão, que seja um encontro pessoal com toda a comunidade, né? No nosso coração. Mas, assim, eu quero dizer muito obrigado mesmo pelo teu sim, pelo teu testemunho. E me mandar um abraço para todos aí, viu? Para sua mulher, para sua filha. Para que eu já conheço também. Um grande abraço para elas também. Valeu! Um abração, Gustavo! Fernando, muito obrigado! Fernando, de verdade, né? Nos enriqueceu muito a sua partilha, né? E poder tocar tão profundamente, assim, né? Algumas coisas da sua vida relacionadas à vocação. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para quem vai assistir. Para nós é um privilégio, né? Tocar um monumento da vocação. Então, as nossas portas vão estar ansiosas para te receber novamente, viu? Deus abençoe. Está joia. Amém para Deus. Um abração. Obrigado. Vocês todos. Muito bom. Fala, gente. Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Deus. Falou! Galera, não deixa de curtir. Não deixa de curtir e compartilhar. Deus abençoe. Isso aí. Falou! Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.